Esta noite eu estou sofrendo de novo Parecendo tudo para ninguém me ver chorar Solve pensar que ao chegar na minha casa Abrir a porta meu amor não encontrar Sem problema ela está acompanhada E eu aqui feito um palhaço esta vez Com a cara enxaltada de olhinha Mas tudo entre morrendo de tristeza Quem eu amo não me quer Quem eu quero não me ama Lá em casa está chorando Um lugar na minha cama E esse copo de bebida Parece que está furado Já comente eu estou sofrendo Mas eu fico embriagado Quanto mais eu vou bebendo Mais eu fico apaixonado Esta noite eu estou sofrendo Fazendo tudo para ninguém me ver chorar Solve pensar que ao chegar na minha casa Abrir a porta meu amor não encontrar Com certeza ela está acompanhada E eu aqui feito um palhaço esta vez Com a cara enxaltada de olhinha Com a cara enxaltada de olhinha E eu aqui feito um palhaço esta vez Com a cara enxaltada de olhinha Com a cara enxaltada de olhinha Com a cara enxaltada de olhinha E eu aqui feito um palhaço de olhinha Quanto mais eu compreendo, mais eu fico apaixonado